Fiz uma marchinha pra falar de amor, tô só esperando o carnaval chegar Vamos encher o mundo de alegria e cor, nada nem ninguém pode atrapalhar Só tem uma coisa que tem que mudar, e a coisa só muda se você sair Vou mostrar o beco e você vai pegar, vai dar nem o tempo de se despedir A turma tá na rua e não vai mais parar, tão gritando alto pra você ouvir Acima de tudo não é seu lugar, abaixo de todos você vai sumir É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer, teu nome tá escrito no boleto, pode ler A turma tá subindo e não tem como não chegar, o muro tá mais alto, mas tem como derrubar É hora, é hora, é hora, já tá pra acontecer, teu nome tá escrito no boleto, pode ler A turma tá subindo e não tem como não chegar, o muro tá mais alto, mas tem como derrubar A turma tá subindo e não tem como não chegar, o muro tá mais alto, mas tem como derrubar A turma tá subindo e não tem como não chegar, o muro tá mais alto, mas tem como derrubar